Música Fala rapaziada, chegamos aqui na Escola Francisco Sertório Portinho, escola municipal para dar sequência ao projeto que nós temos em parceria com a Secretaria Municipal de Educação Trilhas Identitárias, muito bacana A gente sempre leva o jogador, ou a gente já levou a Salminha Sorriso, por exemplo, para rever, revisitar, voltar à escola onde eles começaram É um projeto muito legal, que a gente gosta de colocar o Museu da Pelada sempre em contato com alunos, com educação A gente fica sempre pensando em projetos assim Por isso estamos aqui com Gilberto Garcia, professor Gilberto Garcia, professor Gilberto Garcia É muito respeito Porque aí a gente vai hoje fazer uma matéria com a Flávia Oliveira, uma jornalista muito amiga minha, de muitos anos de estrada Ela vai ter algumas surpresas aqui nesse colégio hoje E parece que também vem o Paulinho, que ela é madrinha dele, jogador do Vasco, cria do Vasco, foi vendido para a Alemanha e está fazendo sucesso lá Então, tomara que fique uma matéria bem legal Valeu Olha que bonito ficou, Flávia vai ficar muito feliz com essa homenagem climate change Um pouco mais rápido E com o Brasil está�로�ir E com o Brasil está assistindo Além do Brasil que vi de veja Com o Brasil ет claro Por as carregas Foi a tia da core A gente pegou aquela planta. O musical vai ser bom, hein? Estamos aqui, olha só, Maria Lúcia, é isso? Maria Lúcia. E a diretora? Fernanda. Fernanda, para fazer essa homenagem à jornalista Flávia Oliveira. Certo. Como é que é para uma professora, né? Ver uma criança e acompanhar depois a evolução dela e hoje a Viga TV, ela está lá falando, né? É gratificante. O pior é que eu, por exemplo, quando vi quem era, eu me senti desse tamanhinho. Vai ser o contrário, né? Não, não, não. Porque ela é uma pessoa maravilhosa. Então, depois de anos, você ser lembrada por essa pessoa, não existe, gente, isso não existe, tá? É muito gratificante, né? Muito, muito gratificante, tá? Então, realmente, eu fiquei muito feliz. Olha, hoje, para quem tem coração forte, hein? É, é isso aí. O pior é que o meu está meio fraquíssimo, né? Não, não aguenta. Coração de professor sempre aguenta. Hoje vai dar uma revigorada nele. É. É isso aí, tá certo. Parabéns por... Obrigada, até. A educação, né? É a base do tudo, né? Eu acho que é o alicerce. É o alicerce. É o alicerce. Então, realmente, é uma coisa assim, que a gente tem que dar valor. E você, a senhora, como ficou sabendo que era ela, a Flávia Oliveira? Foi ela que me ligou e me falou. Que a Flávia comentou com o Igor, né? De uma professora que tinha marcado ela aqui na escola, que era a Maria Lúcia. Aí, o Igor falou, Ah, seria tão legal se a gente trouxesse a Maria Lúcia. E aí, eu falei, poxa, Igor, eu estou aqui há um tempo, mas não há tempo suficiente para fazer nada a Maria Lúcia, mas a gente vai investigar. Aí, junto com o secretário, a equipe toda da secretaria se envolveu, buscamos os documentos antigos, aí descobrimos que a turma que a Flávia estudou só podia ser a Maria Lúcia que estava lá. E aí, fizemos contato com a prefeitura. Prefeitura também, da prefeitura. E onde é que acharam a Maria Lúcia? Em casa, esquecendo. A Maria Lúcia estava em plenas férias. Assistindo Globo News com a Flávia Oliveira ali na tela, né? Exatamente, é isso aí. Eu acho que foi até mais ou menos no horário, né? Pois é, é isso aí. Eu estava em casa, eu tinha vindo de Friburgo, porque eu fico muito por lá, e quando eu cheguei, recebi o recado, através da última escola que eu trabalhei, que foi uma creche, e eu fiquei sabendo. Realmente foi maravilhoso. Ela já está chorando antes da Flávia chegar. É, é. Eu juro para ela chegar. Tá bom. Parabéns, hein? Obrigada. Obrigada. Beleza? Fala, Paulinho. Fala, Museu da Pelada. É. Tudo bem? Depois tem que fazer um vídeo para o meu filho, porque eles são malucos por você, hein? Tá bom, tá bom. Tudo bem? Prazer, hein? Oi, meu irmão! A gente tem essa parceria com a Secretaria, o Museu Educação... Pois é, o Museu da Pelada, Vasco! Aí, só para a gente falar, você entrava por aqui mesmo, para o palégio? Não. A entrada era lá pela frente, pela outra rua. Aí depois a gente tem que ir lá para refazer esse caminho, né? Aqui era o refeitório. De quanto tempo você ficou aqui? Eu fiz da primeira à quarta série. Antigo primeiro grau, né? Isso. E voltando aqui, depois desses anos todos... Não, eu voltei tem... Precisamente... Vai fazer 12 anos que eu não venho aqui. Porque a minha mãe... Aqui com a minha irmã, né? Minha irmã afetiva. E a avó dela, que era a melhor amiga da minha mãe, votavam aqui. E eu mantive meu título de eleitora em Irajá até... Até a minha mãe morrer. Aí quando a minha mãe morreu, eu fiquei muito deprimida, que foi no ano seguinte em eleição, eu acabei transferindo o título. Mas aqui na Sertório, votavam predominantemente a letra A. Então era minha mãe Ana Lúcia, Ana Cristina e Dona Anitta, que era Ana de Souza Lima. Eu votava no Jesus Eucaristo. F em diante. A gente vinha trazer minha mãe para votar. E depois eu ia votar no Jesus Eucaristo. Isso aqui já existia. Eu acho que eram as turmas de terceiro e quarto ano, que eram do lado de cá e os menores ficavam do lado de lá. É um pouco essa memória. Hoje você pode se dizer isso tranquilamente. É uma jornalista consagrada, reconhecida, querida pelo público. Por isso que é legal a gente valorizar a educação. Você começou aqui nesse espaço, né? E hoje quando você está lá na telona, as pessoas vendo, é muito importante para essas crianças que estão aqui hoje, né? Entenderem isso, a importância da educação. Eu gosto de dizer assim, eu sou produto da escola pública gratuita, né? A minha vida inteira eu estudei em escola pública. Aqui, depois na escola Mato Grosso, depois na ENCE, depois na U. Eu sou muito comprometida com esse direito fundamental constitucional de pensar a escola como esse ambiente. E nem sempre é agregador, né? Tem racismo, tem exclusão, mas sem dúvida alguma é o caminho, né? Eu me vejo como uma profissional produto da educação, né? Toda minha experiência de mobilidade social, ela se deu a partir da educação. E da educação em escola pública gratuita. Então eu sou muito grata. A grande transformação que eu experimentei na vida saiu daqui, de uma professora daqui. Da minha tia Maria Lúcia. Que ano, né? Eu tava na terceira série, então acho que setenta e oito, setenta e sete ou setenta e oito. Quando ela chamou a minha mãe, eu até mandei pro Igor as fotos, né? Quando ela chamou a minha mãe e falou que a minha mãe devia procurar uma escola melhor pra mim porque eu era uma menina muito inteligente com muito potencial. E a minha mãe, enfim, acreditava muito em educação, embora não tivesse muita... Minha mãe estudou só cinco anos, né? Tinha cinco anos de escolaridade. Mas ela sempre, mais do que me incentivou, me pressionou muito a estudar. E essa tia, as fotos que eu mandei, tem ela, né? Eu tive uma outra professora aqui também, Ana Maria. Foi um ano que interrompeu o ciclo, mas dos quatro anos de sertório, três, fui com a tia Maria Lúcia. E aí, da quarta pra quinta série, a minha mãe conseguiu... Tentou uma vaga no José do Patrocínio, que era a melhor escola pública de Irajá naquela época. Não conseguiu. Ficava perto da estação de Irajá. E... E aí... Conseguiu a vaga na Mato Grosso. Então, eu fui estudar do quinto... Da quinta à oitava série, eu estudei na escola Mato Grosso. Que fica na estação, mais perto da estação de Irajá. Então, é o lugar mais rico do bairro. Por isso, essa correlação com a escola pública de melhor qualidade. Isso existe até hoje. Vários estudos de educação mostram isso. Num mesmo bairro, uma escola que está mais perto de favela, tem um rendimento pior do que aqui não tem. Eu até escrevi uma vez uma coluna no Globo falando dessa experiência e desse olhar dessa professora. Porque eu fui estudar na Mato Grosso, acabei fazendo um cursinho para o segundo grau antigo. Passei para a Ense, lá no centro da cidade, lá no bairro de Fátima. Estudei estatística, sonhei com a universidade, né? Era uma convivência mais classe média numa escola federal. E passei para a UF e aí é isso. Então, assim, percebe que o olhar daquela minha tia Maria Lúcia, né? Que a empatia, né? Ela mudou completamente o meu caminho. Mudou o rumo da sua vida. O secretário, isso aumenta muito a sua responsabilidade, né? É muito legal a gente ver, né? O trabalho que vocês fazem, né? Claro, é o que cada professor faz, né? Conhecer o seu aluno, conhecer a particularidade daquele aluno, direcionar aquele aluno. É isso que faz a diferença, né? Do trabalho do professor ali na sala de aula, né? E, assim, acho que... e a Flávia falando, né? Que é a educação pública. Educação no Brasil é uma questão pública. Na verdade, assim, crescendo as crianças, né? Que estão na educação pública no nível básico, né? São esses exemplos que a gente quer. É muito legal. Essa história é muito linda. Muito linda. O professor, né? O peso que ele tem, né? Às vezes ele não tem uma ideia, né? As marcas que deixa. A importância que ele tem no seu caso, ele direcionou, ele mudou o rumo da sua vida. É, pode ser que não tenha individualmente, mas tem sim. Os professores sabem o poder, o quanto eles podem ser inspiradores. Mas, se nós estamos falando de memória afetiva, vamos dar um pulinho lá no refeitório. É sensorial. Mais do que a propriedade que eu não gosto. O que voa? Mais dia pessoal. Mais dia. Vocês sabem quem é essa pessoa que vem buscar o assOn? Sim. Quem é ela? E por que ela é importante para a gente? O que aconteceu com ela? Por que ela está vindo aqui na nossa escola? Porque ela estudei aqui. Ela estudei aqui. Eu estudei aqui, do tamanho de vocês todos. Acho que dos seis ou sete até os dez anos, nove ou dez. Vocês têm que idade? Você, oito, quando eu tinha oito eu estudava aqui, quando eu tinha nove eu estudava aqui, quando eu tinha sete... Que nem você, do cabelo de cavalo. Muito prazer, muito obrigada pelo seu desenho. Oito! Gente, você veio muito! Oito! Oito! Como é que você imagina que essa tua visita, esse encontro vai marcar a trajetória delas, assim? Como é que você gostaria que elas se lembrassem disso? E que efeito você gostaria que isso tivesse nessas famílias? Ai, olha, o Brasil e o Rio de Janeiro estão tão esquisitos, né, que... Talvez só a ideia de ter um adulto, né, uma mulher da minha idade, viva, né, produtiva, trabalhando, é... Do lugar de onde eles estão começando, né, eu acho que pode ser inspirador. Tem várias, várias pessoas que não conseguiram chegar no sentido material, né, conquistar no sentido material as coisas que eu conquistei, Mas que passaram por aqui e têm uma vida digna, né, criam seus filhos. O Brasil não tem oferecido muitas oportunidades de vida digna. Então, se tiver uma utopia de uma vida digna, né, com alimento, com educação e com horizonte de vida, pra mim já vai ser muito gratificante. O que vocês fizeram pra você, Flávia? Esses bilhetes são todos céus aí, depois tem que ter errado mesmo. Entendeu? Caprichosa! Vai cair, né? Vai cair, né? Vai cair, né? É um polêmico na escola, né? Porque só tem polêmicos aqui, né? Ah, beijar o povo! Só tem polêmico na escola, né? Ai, gente! Olha que legal! Vai cair, ó! Eu vou falar que aqui é o seu grande ídolo, o Vascaíno. Ah, é o Roberto, né? Roberto Dinamite. Naquela época, não. Aí agora é o Paulinho, não tem pra ninguém. Eu sou mais time Paulinho do que o Vascaíno. É, tem híbrido, né? Ficaram uma foto lá, hein? É, esse aqui sou eu muito pequenininho. A gente ainda nem morava a virar já nessa época. Todo o trabalho dele, né? Fazer o trabalho de arte. Que sensacional, gente! Gente, que sensacional isso! Já é o fim do ar, ó! Eita lenta, hein? Muito lenta! Gente, maravilhoso! E a ideia no cabelo é linda também. No cabelo e a cor de pele, né, gente? Eu sou de um tempo em que a cor de pele... Não, não. Não, não. E era o salmão. Era a cor que a gente pintava. Era a única cor do lápis do corpo que a gente pintava pele. E o próximo é o melhor da pele. E o próximo é o melhor da pele. E o próximo é o melhor da pele. E a doida... Ah... É o seu pai! Que boi! Que boi! Ai, que dor de mim! Ai, meu Deus do céu! Que mal! Que mal! E aí, eles fizeram esse misto para você. E aí, eles fizeram esse misto de misto de misto de misto de misto de misto de misto. Oi, gente. Tem um lugar especial para você, para você conversar com eles. Bom dia, bom dia. Bom dia. Você já sofreu preconceito assim ao trabalho? Qual o nível com isso? Ai, já. Já. Deve dia que eu chorei na cama. Voltei para casa e chorei. Não é só no trabalho, não, viu? Pessoas negras no Brasil sofrem preconceito racial desde muito pequeno, inclusive na escola. De modo geral, a gente começa a ter contato com essa questão do racismo, da desigualdade racial, já desde pequeno, muitas vezes na escola. Tem uma briga, vai chamar a gente de macaco ou de macaco. Isso já é racismo. Isso já é preconceito racial. Não vê beleza na gente, a gente se olhar no espelho, sempre se achar feio. Porque todo mundo tem uma visão de que as pessoas brancas é que são bonitas, as pessoas de cabelo liso, as que são bonitas, as pessoas de cabelo douro, as que são bonitas, também é preconceito. E meninas e meninos negros sofrem esse preconceito desde sempre. E às vezes a gente cresce se achando feio, se achando desinteressante, se achando burro. É uma coisa muito triste, sabe? De viver. Na profissão, vivi alguns momentos de estranhamento. Quando eu chegava, inclusive assim, sendo uma jornalista de economia, não tem muitos jornalistas negros na economia, que é a área que eu comecei a trabalhar. Eventualmente em loja, em shopping, entrar no shopping e se olhar de uma forma esquisita. Se alguém te chama de macaco, você vai dizer que o nome disso é racismo, que macaco não tem nada a ver com seres humanos, com pessoas, com meninos, com meninas negras. O nome disso é preconceito, é racismo e racismo é crime. Se alguém te impedir de entrar em algum lugar, ou te seguir, ou querer ver sua mochila, ou querer revistar seu corpo, porque você é negro, é racismo. Então a gente tem que estar preparado para responder a isso. E a gente tem que se olhar no espelho e se achar bonito todo dia, sabe? As vezes nem é muito simples, mas todo dia a gente tem que se olhar no espelho e falar assim, eu sou bonito, eu sou capaz, não vão me destruir, não vão fazer essa maldade um abraço, talvez, para toda a gente aqui em casa. Tá? Aplausos 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 Lembro, lembro sim, que você está igual ao que o menino foi sim, com sólho, que bom, sim, amiu, e o que tem da minha mente. Você era tão grande. Eu quero que te agradeça, que te agradeça, que te agradeça, que te agradeça, que te agradeça. Você é uma professorinha. Você é uma professora da minha vida. Que bom, que bom, que bom. Essa era minha tia Maria Lúcia Ela era pequenininha assim, eu achava ela grande Hoje eu tô tão velhinha E ela é enorme pra mim Tá gente, enorme, enorme Obrigada Não tá nada, velhinha, tá maravilhosa Olha essa pele, gente Não esquece nunca a escola, né? Que coisa louca Chegou mais alguém, gente Imagina Que tal Meu Deus do céu Gente Que loucura Flavinha A gente ainda tem mais uma homenagem Gente, não é possível A gente tem o vassal representando o Vasco da Gama E aí ele queria dar um presente pra vocês Vasco! Basaca! 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 e para a gente, você sabe muito bem disso, o Paulinho sabe, quanto para a gente é importante, nos custa caro toda essa parte social, a educação, e tanto é que se não é um dos poucos clubes, se não é até o único clube que possui um colégio dentro do seu estádio. E uma pessoa que foi muito impactada está aqui, que é o Paulinho, que além de um excepcional atleta, o Vasco ajudou também a formar esse cara com caráter, tudo, então para a gente, e te ver que cada passo que você dá, relembrando isso tudo, encontrando sua professora, mostra para a gente essa coisa que a gente está realmente no caminho certo, que o clube do Vasco da Gama é um clube certo, que luta pelos ideais certos, tanto a parte como o clube que lutou contra o racismo, que continua lutando, porque ele ainda existe, e cada vez mais a gente não tem que ser só, não ser racista, mas a gente tem que ser antirracista, lutar pelas LGBTQIA+, pelas religiões de matriz africanas, que acho que isso é muito importante, é uma causa que a gente também tem que abraçar e lutar, porque é um clube, e o Brasil, é de diversidade, diversidade, o mundo é de diversidade, então respeitar cada um, e eu fico muito feliz e emocionado mesmo estar aqui, tá? Nossa, obrigada! E aqui uma pequena imagem que a gente fez. Oi, gente! Oi, gente! Oi, gente! Oi, gente! Pensem bem, repensem, que essa camisa é linda, gente, quem não é vasto... É linda! É bonita, tia! É linda! É muito linda, tia! Pô, eu quero agradecer muito a vocês todos, alunos, alunas, pelo corredor, pelos trabalhos lindos que vocês fizeram, pelo carinho que vocês me receberam, pelas perguntas super inteligentes e profundas que vocês fizeram, dizer que vocês não estão sozinhos, tem muita gente trabalhando para que as crianças, crianças como vocês, tenham escola, tenham comida, tenham saúde, tenham futuro. Eu tô comprometida nisso, todo mundo, amem suas famílias, peçam ajuda quando precisar e não abandonem os estudos. Toda transformação passa por muito estudo, muita leitura, muita disciplina, muito amor pelo que a gente faz. Se a gente amar o que a gente faz, as coisas vão se encaixando. De vez em quando tem dia que dá uma tristeza, que a gente tropeça e cai, mas a vida é assim mesmo. E aí você tem que levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima, levantar e continuar andando. É isso. Muito obrigada, eu amo vocês. Muito obrigada. Cadê minha filha, Mariana? Estamos aqui, olha só que momento aqui em Irajá. Berço, grandes jogadores. Paulo, Paulão. Paulão parece um Paroimpa. Os dois no auge. Você era escolhido o primeiro do Paroimpa do que o Paulinho? É? É isso mesmo? É, eu sempre fui, graças a Deus. Paulinho, professor Vascão da Gama, Paulinho aqui, o maior orgulho de vocês estarem aqui. É um lugar de origem, é legal, não esquecer as raízes. Com certeza, com certeza, ainda mais homenageando aí a minha tia, uma pessoa que sempre demonstrou a força que tem para todas as pessoas que acompanham ela. E hoje a gente fica muito feliz aqui de trazer a família e poder fazer essa homenagem para ela, lugar onde ela cresceu, onde ela estudou. E a gente fica muito feliz de estar aqui hoje. E você, fala para o pessoal, você agora saiu do Vasco, depois de quantos anos? Eu saí do Vasco já tem cinco anos. Quantos anos você ficou lá? Eu fiquei quase dez anos. Quase dez anos no Vasco? Turmi, estudei no Vasco, dormi. Foi o clube que me criou, me deu suporte junto com a minha família para eu poder chegar onde eu cheguei. E hoje você está? Na Alemanha? Estou na Alemanha, no baile Verkussa. Que louco! Tu é bom mesmo, hein? Esse cara é bom. Estou sempre assistindo vocês. E a gente depois quer fazer uma matéria com mais calma com você. Vai voltar quando? Não sei, eu estou de férias. Eu vou dar o meu cartão para a gente fazer um mateirão com você. Vai ser um prazer amigo. Valeu! 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 Ai, que lindo! Ai, gente! Olha aqui, era só aluno! Que lindo, gente! Esse espaço é um espaço para que as pessoas lembrem que você passou por aqui porque você é referência. E é muito importante que essa juventude seja empoderada. Memória escolar, identidade, território. E a Flávia Oliveira passou pelo trilhas identitárias. 76 a 79. Gente, tem o tricampeonato da Beija-Flor nesse período, hein? 76, 77, 78. Gente da Beija-Flor, vinho, óbvio! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Pra sacramentar esse momento, vou cantar pra você. Ai, meu Deus do céu! É! Vamos lá! Beija a porta noela, é ela, maravilhosa e sobrana. Vem! 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 O Museu da Pelada tem essa parceria aqui com vocês. Deu ídolo! Vem! Nosso! Nosso! Essa parceria, e a gente gosta também de linkar o futebol com a educação. Porque a gente sabe que o futebol é difícil. A peneira parece que um por cento só é aproveitada, né? Então eu queria que você falasse um pouco disso, né? Da importância do estudo também, né? Não, primeiro a gente tem que falar que é muito difícil, né? No Brasil, a conciliação do estudo com o esporte. Eu tive dificuldade, mas eu sempre tive uma família que sempre chama muita atenção na questão do estudo. Sempre me cobraram bastante a questão do segundo plano. Apesar de eu ter o meu sonho de ser jogador de futebol. E saber a importância do estudo. Eu acho que é muito válido a gente lembrar a importância da escola para esses jovens que, mesmo crescendo jogador de futebol, têm que se tornar um cidadão. E eu acho que, se a gente fizer o caminho certo, a gente poder continuar lutando pelas coisas certas e pelos deveres certos, eu acho que a gente vai conseguir, sim, sempre ajudar essas crianças que estão em um sonho de ser jogador de futebol, mas quem se torna um cidadão de BR. Exatamente. Para ver o coração, como é que foi essa homenagem? Meu coração está bom. Só pode estar bom, porque realmente eu esperava visitar a escola, sabia que teria alguma homenagem, mas a quantidade de surpresas foi incrível. Eu venho aqui, minha família, essa família que a gente construiu, sabe? Também eu acho importante lembrar disso. Família não é só sobre sangue, sobre parentesco, sobre biologia. Família também é uma construção a partir dos afetos, né? Essa aqui é minha família, sabe? Minha irmã, meu cunhado, meus sobrinhos. Nós somos uma família muito unida, muito amorosa, que não foi construída a partir da biologia, foi construída a partir dos laços de afeto que Irajá formou, né? Exatamente. Irajá na veia! Irajá na veia, parabéns! E a gente está junto, eu estou muito emocionada. Nunca esperei viver essa emoção da escola, que foi onde eu dei meus primeiros passos, mas que daqui eu saí orientada, sabe? Por essa tia, por essa tia Maria Lúcia, pelo ensino público e gratuito. Educação é fundamental cada vez mais. Parabéns pela família, pela história, né? Obrigada, meu amigo. Tchau! Tchau, tchau!